Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação Eleições 2020, seu voto tem poder É o contraponto da cultura que nós estamos apresentando na Rede Costa Oeste de Rádio Entrevistado de hoje, Francisco Lacerda Brasileiro, Chico Brasileiro Homem casado, pai de filhos, do partido PSD Ouvir um equívoco aqui Idade, 52 anos de idade, tem dois filhos 54 Alumenta um pouquinho Poxa, que bom, não está querendo arrumar namorada, porque normalmente o cara chega Daqui a pouco 55 O convidado de ontem fez uma correção dizendo que ele tinha um pouquinho menos A formação, ele é dentista, servidor público há 27 anos Foi vereador aqui em Foz do Iguaçu Não numa única legislatura, secretário de saúde, vice-prefeito O Chico tem a sua biografia, deputado estadual por Foz do Iguaçu Tem a sua biografia largamente conhecida pelo povo aqui de Foz do Iguaçu Pelo eleitor de Foz do Iguaçu O Chico é candidato à reeleição a prefeito em Foz do Iguaçu Da coligação, o trabalho continua, é a denominação O trabalho continua, coligação, o trabalho continua Chico, obrigado pela sua presença, pelo atendimento aqui ao jornalismo da Rádio Cultura Colabora bastante no debate, a sua presença aqui E a pergunta é claro, você foi apresentado Qual é o desejo, qual é o ponto X da questão que te move a querer continuar sendo prefeito de Foz do Iguaçu Bom dia, obrigado pela presença Bom dia Nelson, bom dia os ouvintes da cultura Eu quero cumprimentar o meu candidato a vice-prefeito O delegado Francisco Sampaio, que nos acompanha nessa entrevista Cumprimentar os nove partidos que compõem a nossa coligação O trabalho continua Cumprimentar os iguaçuenses que acompanham aqui a Rádio Cultura E toda a equipe aqui, o Dante, a Sida Enfim, toda a equipe que... o Nélio, né? Também Que acompanha, Nelson E dizer aos iguaçuenses O que me move a seguir numa campanha eleitoral São os mesmos motivos que me motivaram a campanha de 2016 2016, na verdade, eu fui chamado para uma missão Foz do Iguaçu estava numa situação absolutamente complicada Foz do Iguaçu estava como prefeito afastado E o candidato mais experiente naquele momento Estava com os direitos políticos cassados Estava com a ficha suja e não poderia assumir a prefeitura E eu estava como deputado federal, estadual, melhor dizendo E fui convidado pelo meu partido, convocado pelo meu partido Dizendo, você não pode ficar de fora A cidade não poderia ficar órfão de alguém que tenha experiência E que poderia colocar sua experiência a serviço de Foz do Iguaçu E foi isso que fiz E desta vez é a mesma coisa Quero colocar minha experiência para terminar um trabalho que comecei Eu não concluí esse trabalho Eu comecei com uma pandemia de crise, de obras paradas Uma pandemia de falta de... que a cidade se envergonhava Foz do Iguaçu, as pessoas andavam de cabeça para baixo com vergonha da nossa cidade E hoje as pessoas têm orgulho de Foz do Iguaçu E eu quero continuar para mostrar que é possível A gente fazer política comprometida com a sociedade Comprometida com o coletivo E fazendo com que aquilo que a gente imagina saia do papel Nem tudo sai Porque nós enfrentamos nesses dois anos, Nelson Duas pandemias A pandemia da moralidade Que infelizmente assolou Foz do Iguaçu Naqueles últimos anos E agora a pandemia da Covid-19 E nesse período todo Nós não deixamos a peteca cair Não deixamos... Foz do Iguaçu não se entregou Foz do Iguaçu não ficou pequena Foz do Iguaçu não arredou o pé De fazer uma recuperação Nós recuperamos a cidade Tiramos a cidade da ficha suja Foz do Iguaçu tinha ficha suja no Tribunal de Contas Ficha suja no Tribunal da União Tinha ficha suja na Previdência Em tudo Foz do Iguaçu tinha ficha suja Nos bancos nem se fala E agora nós recuperamos a ficha limpa Foz do Iguaçu tem ficha limpa em todos os órgãos Foz do Iguaçu tem suas contas aprovadas 2018 sem nenhuma ressalva Pela primeira vez nos últimos 20 anos Sem um triz que diga assim Houve alguma coisa errada 2017 já tem parecer favorável pela aprovação das contas Que é o ano mais difícil Que é o primeiro que você assume Então essa recuperação de credibilidade Ninguém queria vender para a Prefeitura Quando nós assumimos Eu tive que fazer um decreto Dizendo assim Quem vender para a Prefeitura Recebe em até 20 dias E passamos a cumprir As pessoas As empresas passaram a vender para a Prefeitura Não queria vender remédio Não queria vender nada Nada Porque eu não tinha certeza Se recebia esses recursos Médicos Muitos nós perdemos Perdemos centenas de médicos Que foram embora Porque chegaram a atrasar Cinco meses O salário de médicos Em Foz do Iguaçu Então nós tivemos um trabalho De recuperar a autoestima Recuperar a credibilidade Recuperar o poder de dizer Venha para Foz do Iguaçu Que aqui é uma cidade Organizada Uma cidade que dá conta Do seu trabalho Então foi Esse o sentido Que me move A seguir lutando E administrando Foz do Iguaçu Doze horas e cinco minutos Com trinta segundos Contraponto Rádio Cultura Rede Costa Oeste De rádio Estamos entrevistando O prefeito Do município de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro Que é candidato A reeleição Nestas eleições Dante Dante não Perdão Vou começar com o Nélio Fazer um sentido anti-horário Qual é a pergunta Pois não Candidato Como em todos os partidos As negociações Antes das convenções Foram intensas Muita gente Buscando o seu espaço E muita negociação Muitas críticas Depois de Fechadas as coligações E muitos apoios Em torno disso No caso da coligação Que você representa Buscando a reeleição São nove partidos Isso aponta Para uma continuidade Em loteamento De secretarias Numa eventual eleição Olha No passado Já foi feita Uma coligação Com dezoito E conseguiram administrar Não foi lá Porque o presidente Eleitoral Eleitoral Não me permite Participar desse tipo De ato A semana passada Nélio Eu fui Lá no hospital Municipal O secretário Foi sozinho Com o nosso diretor Do hospital Porque eu não pude ir Eu não pude comparecer O Chico O Chico Então isso é importante Isso é importante Que se informe A população A boa relação Que nós temos É com o governo Estadual Com o governo Estadual Com a Itaipu Você acha Que se nós Tivéssemos Uma má relação Estaria acontecendo Tantas coisas Em Foz do Iguaçu Não Isso é as politicagens Esse jogo baixo Que tenta jogar Sempre a gente Para essa política menor Um prefeito Um prefeito Não pode Colocar em pauta Brigas E todos me conhecem Eu nunca me pautei Por brigas A minha pauta É trabalhar E defender Foz do Iguaçu Por isso reunimos Nove partidos Esses nove partidos Tem deputados Que representam Você pega o PSC Tem um deputado Paulo Martins Que é um excelente Deputado E tem uma boa relação Com o governo federal O PL Tem um deputado Jacobo Que tem uma boa relação Com o governo federal Nós temos O MDB Tem vários deputados federais Inclusive da região Ou seja O PSL Tem vários deputados Vários partidos Que compõem Tem uma bancada De deputados federais Influentes em Brasília Que isso nos ajuda A trazer recursos Investimentos Para ajudar Foz do Iguaçu A construir o seu destino Essa é a importância Da aliança O Chico Eu vou nessa caramba Que era essa pergunta Que eu ia fazer Daí eu não quero Perder o contexto Que era exatamente o seguinte Eu compreendo O que você está dizendo E acredito nisso Particularmente Institucionalmente A prefeitura está acima A Itaipu está acima O governo federal O governo federal Penso eu Que está com mais do que Um excelente cartaz Com Foz do Iguaçu Pelas obras que anunciou Etc Mas é inevitável Que como o todo É 100% Você teve muitos votos Para deputado estadual Para prefeito De gente que votou No presidente Bolsonaro Por exemplo E aquela sua manifestação Que eu sei qual foi o contexto Que eu sei qual foi o momento Mas que fica hoje Sendo divulgada por aí Esse cidadão Bolsonaro Esse senhor Bolsonaro É um lixo da história O que Como é que você encara isso Em relação ao eleitor Do presidente da república Como é que você vê isso Nelson Se você for pegar O que foi dito Por vários parlamentares Do parlamento É um campo de debate É diferente de ser prefeito O parlamento É um campo de debate Olha Quando eu falei O que é que significa Um lixo na história Significa que aquele ato Que é o ato de tortura Isso tem que se dizer Eles editaram o vídeo E estão distribuindo O ato de tortura É um lixo da história E é Você acha que a tortura A gente tem que defender a tortura Se for para mim ganhar voto Defendendo a tortura Jamais irei ganhar um voto Porque não defendo a tortura Condeno a tortura E defendo que a vida Está acima de qualquer coisa Então a gente tem que entender Que aquilo era um debate Sobre tortura Sobre tortura E quando eu afirmei Que era um lixo da história Era tortura Aí a turma faz um Faz um Um bem bolado ali Faz uma edição E me coloca Para tentar comprar briga E eu não vou entrar nessa Eu respeito O presidente Bolsonaro Respeito o governador Ratinho Júnior Respeitei o presidente Temer Que aliás Quando a gente iniciou As tratativas Para a segunda ponta Eu fui lá Do presidente Temer Foi lá que começou As tratativas Para a segunda ponta Vocês lembram muito bem Então como iria em qualquer Presidente do Brasil Seja quem for Seja quem for É o meu papel Eu tenho que defender Foz do Iguaçu Independente do partido Independente da Da cor Que defenda O presidente O governador Qualquer deputado Eu vou me aliar a ele Para defender Foz do Iguaçu Eleição é outro momento Eu não quero aqui E quero dizer Aproveitando esse tema Muitos falam assim Nelson Ah por que Que Itaipu Está investindo tanto Em Foz do Iguaçu Agora o Foz do Iguaçu Está indo para frente Mas sabe por que também Foz do Iguaçu Não dava contrapartida Foz do Iguaçu Perdeu muitos recursos Porque a prefeitura Não colocava Contrapartida Olha Nós estamos fazendo Um projeto De Das bacias Das áreas rurais Que começou Há alguns anos Nós recuperamos Esse convênio Porque a prefeitura Não coloca Isso não é de agora Isso é de anos E anos Que se passaram A prefeitura Perdia recursos Da Itaipu Porque não aplicava Contrapartida Hoje nós colocamos A contrapartida Mas quero dizer também Que não é tudo Alguns projetos Estão sendo feitos Com a Itaipu Porque outro dia Eu vi um cidadão Desses politiqueiros Aí no bairro Dizendo Ah o asfalto Está sendo feito Pela Itaipu Mentira O asfalto Está sendo feito Pela prefeitura Com dinheiro 100% Da prefeitura A usina De asfalto Não foi ninguém Que fez Foi a prefeitura É a prefeitura Que está fazendo 250 quilômetros De asfalto Em nossa cidade Com recursos Da prefeitura A Itaipu É parceira Na Grandes Obras Na coleta seletiva É uma grande Parceira Da coleta seletiva Que nós atingimos 100% Da nossa cidade A Itaipu É parceira Agora na Covid-19 O hospital Costa Cavalcante Está dando um show De apoio De assistência Em laboratório Em tudo A Itaipu É parceira A Itaipu É parceira Em projetos De área rural De área rural A Itaipu É parceira Em calçadas Em ciclovias Que está fazendo Em parcerias Com a prefeitura Ela faz uma parte A prefeitura Está fazendo outra Quero citar aqui A Itaipu Está fazendo A Tancredo Neves É a Itaipu Que está fazendo Mas a Tarquínio Santos E a Andradina É a prefeitura Que está fazendo Para ligar Até o Charrua E fazer uma grande Rede de ciclovias Em nossa cidade Então isso É compreensível E a gente tem que dar O mérito A quem deve ter o mérito O mercado municipal É obra da Itaipu Mas veja quem foi Que articulou O mercado municipal Para sair do papel Foi lá Quando nós assumimos Ainda com O nosso querido Viana Ex-diretor-geral Da Itaipu Quando nós conseguimos Articular essa obra Iniciar Então dentro Do meu governo Jamais virei as costas Para nenhum Para nenhum governante Como não viram E não virarei Foz do Iguaçu Será uma referência De bom relacionamento Não vou fazer Como no passado Que chamava Governador de piada Em prédio Que chamava Governador de moleque Que chamava isso E Foz do Iguaçu Perdeu muitos recursos Por essa cabeça dura De alguns governantes Que passaram Pela nossa cidade A cultura de voz Está apresentando Programa Contraponto A voz do povo Eleições 2020 Seu voto tem poder Há 12 horas 17 minutos Com 35 segundos É o contraponto Da cultura Na rede Costa Oeste De rádio Chico Brasileiro Prefeito Trefozo do Iguaçu E etc O que nós estamos fazendo Nós vamos fazer Um apanhado Daquelas perguntas Que são mais recorrentes E endereçar Inclusive Aos candidatos Está sendo ouvido Lá em Francisco Beltrão O programa Soledade está ouvindo O programa Um bom dia para você Obrigado Dante O que você vai perguntar Para o Chico Brasileiro Candidato Prefeito Dizem que Em time que está ganhando Não se mexe Porém o senhor está mexendo No seu time Que a troca do vice Isso chamou muita atenção O Nilton Bobato Não vai Mas o seu vice E a escolhida Foi o delegado Francisco Sampaio O que não deu certo Nessa parceria com o Bobato Para que ele não continue agora Aliás O que é que deu errado Não deu errado Não deu errado A composição de vice É uma composição De partidos Não é que deu errado Eu quero deixar isso muito claro É tanto que o Bobato Continua Nos ajudando Continua nos apoiando É uma pessoa Que eu confio E sei Da sua grandeza E é por essa grandeza Que ele abriu mão Para que houvesse Um consenso E que fosse inserido Na campanha eleitoral Dante Um tema Que é importantíssimo Que é a segurança Quando nós Trouxemos um delegado Que aliás Eu tenho que enaltecer É um homem público Que coloca a sua vida De 16 anos Como delegado A disposição Para o setor público Que isso é raro Então é importante Que a gente Pontue É que não houve Nenhuma cisão Nenhuma racha Ao contrário Há uma grande união E o Bobato Colaborou para essa união Tendo o delegado Francisco Sampaio Como vice Mas eu quero dizer A você Dante E aos ouvintes Que nós não nos pautamos Por esses interesses De um ou de outro partido Foi uma decisão coletiva Porque nós temos Um projeto a seguir Nós queremos continuar Não é só por continuar Nós temos um projeto A dar continuidade Nós queremos entregar O que nós começamos Nós começamos um projeto Dante De fazer com que Cada escola De educação De ensino fundamental Tenha também Uma creche Tem um CMEI Quando eu assumi o governo Foz do Iguaçu Tinha 34 creches Ou CMEI E 50 escolas De ensino fundamental Hoje Foz do Iguaçu Já passa das 40 creches E vamos chegar igual Cada escola De ensino fundamental Um CMEI Já contratamos Mais de 500 professores De educação infantil E de educação Do ensino fundamental Sabe por quê? Porque eu não aceito Essa história Que tem que colocar 35 alunos Em sala de aula Para estudar Isso é um desrespeito Ao professor Isso é um desrespeito A educação Que trabalhou tantos anos Para melhorar a qualidade Porque ensino Não é só construir paredes É ter professor É ter equipe É ter pedagogia É ter espaço Para a criança brincar Ah, eu vou criar Todos os espaços Que existir na escola Eu vou construir Sala de aula E o espaço Para a criança Não é só a sala de aula Nós temos que fazer Creches novas Escolas novas Como estamos fazendo Isso sim É construir Um modelo de educação Que vai progredindo E colocando Foz do Iguaçu Num futuro melhor E quero te dar um dado Já tem pesquisas No mundo Na universidade americana Que mostrou Que a criança Que começa a estudar Mais cedo Pesquisa o futuro Daqui a 40 anos Vai ser um futuro Bem melhor Por isso que nós estamos Implementando Um apoio integral A educação infantil Hoje nós temos 9 mil crianças Matriculadas Na educação infantil Nos primeiros anos De vida E é isso que nós queremos Não é só olhar Para o ensino fundamental Esse tem que ser Olhado sim Estamos olhando É tanto que temos A sexta melhor educação Do Brasil Por dados recentes Apresentados aqui No Brasil inteiro E nós queremos É fortalecer A educação infantil Que é a base É onde você começa Os primeiros 5 anos De vida São os mais importantes Na nossa vida No aprendizado Nelson Então nós temos Que aproveitar Para ensinar Essa criançada A que ele chegue No ensino fundamental Já preparado E aí sim Ele vai passar em prova Bem melhor lá no futuro E vai ter um futuro melhor Por isso que nós estamos Investindo na educação E por isso formamos Essa grande coligação Para seguir esse projeto Projeto de colocar Fausto Iguaçu No topo da educação E no topo também Da formação De nossas crianças Para realmente A gente enxergar Um futuro Através da educação Agora são 12 horas e 23 minutos Cida Costa A minha pergunta Ao candidato É sobre uma questão Que a gente vai voltar Lá atrás Que é o transporte coletivo É uma pauta Que vem de todos Os candidatos Da outra eleição Passou pelo senhor E novamente A gente está Continua com esse Problema do transporte Coletivo Eu pergunto Será que o eleitor Vai ouvir mais O que tipo De posição do senhor Com relação ao transporte Nesse momento Que a gente está Com essa crise Cida Isso não tem segredo Para a cidade Essa questão Do transporte coletivo Existe um contrato De 2010 Até 2025 15 anos de contrato Se nós Não rompermos Esse contrato Essa balela Dizendo que Você pode fazer A gestão Não O contrato Tem cláusulas Bem rígidas Que diz o seguinte Qualquer desequilíbrio Quem deve pagar O poder público Não é justo O poder público Estar pagando Como agora Eu queria que o poder público Desse dinheiro Não Eu vou comprar Vou comprar créditos Mas não dar dinheiro Não vou dar dinheiro A empresa Como no passado Deram 18 milhões De perdão Eu não vou fazer isso Agora O contrato atual É um contrato Que ele é contra A população de Foz do Iguaçu Ele vai continuar Então o contrato Não 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 significa Que vai continuar Eu só não pude Ainda romper Esse contrato Porque existe Um rito legal Está na fase final Do rito legal E eu espero Ainda esse ano Poder romper Esse contrato Rompendo o contrato Aí sim Eu posso dizer Que vou melhorar O sistema de transporte coletivo Esse rito final é qual? É um processo administrativo Que está em conclusão Através de denúncias Do Ministério Público De levantamento Do Ministério Público Que apontou Que houve vícios E que houve um colúio Na definição Ou seja Tudo combinado O processo de transporte coletivo Infelizmente Essa é a denúncia Que foi feita Pelo Ministério Público Agora a Câmara Também está fazendo E nós já temos Os subsídios Capazes de apontar Um processo administrativo Que está em curso E que nós possamos Apontar a ruptura Desse contrato Ruptura do contrato Significa um novo modelo Através de uma nova licitação Aí sim A gente pode enxergar Uma melhoria Chico Se esmerado Como deveria Em outras palavras E inclusive É um plano sanitário É um plano sanitário É a seguinte Foz do Iguaçu O Paraguai De uma reunião Com eles É que eu não estou Publicizando Minhas reuniões Até em função Do período eleitoral Mas esse tema É um tema Que está em pauta Que nós estamos Acompanhando E o governo brasileiro Sabe da nossa posição Se quiserem abrir a ponte Vão abrir Sabendo que nós Só poderemos abri-la Quando tiver um plano Correto Para não deixar Correr risco Na nossa fronteira Doze e vinte e oito Faltam cinco minutos Nélio Prefeito e candidato Nessa eleição O ano que vem Provavelmente Ainda teremos Uma arrecadação Menor do que aquilo Que era projetado Antes da pandemia Isso significa Que tem que ser feito Novos ajustes No planejamento O que é que tem De diferente Que o Chico Em sendo eleito Para continuar Como prefeito Fará diferente Do que aquilo Que foi até agora Nesse mandato Tendo em vista Menos recursos Prováveis Em dois mil e vinte e um Em diante Tem uma diferença Nisso tudo Quando eu assumi A prefeitura Foz não tinha crédito Agora Foz tem crédito E o crédito é tudo Para você fazer as coisas Então eu terei condições O ano que vem Juntamente com o nosso vice Com a nossa equipe De buscar crédito Na Caixa Econômica Em qualquer banco Para investir em Foz do Iguaçu E nós vamos investir Por isso que eu falo Que é um projeto De continuar mudando A mudança começou Mas ela não foi concluída Nós precisamos E esse é um projeto Que Foz do Iguaçu Vai ver realizado Nós não vamos deixar Uma pedra em Foz do Iguaçu Eu vou fazer igual Toledo Toledo já conseguiu isso Alguns anos atrás Não existe mais pedra Tudo é asfalto Isso é possível Ah mas estão investindo Em asfalto Em asfalto sim Isso aí é investimento E não estamos cobrando não O asfalto O asfalto é devolução De recursos de impostos Que o cidadão paga Então nós vamos atingir 100% de asfalto Em nossa cidade Nos próximos anos Nos próximos quatro anos Isso digo porque Nós temos uma usina E nós temos condições De investir nessa área Em Foz do Iguaçu Nós vamos abrir as avenidas Que hoje há uma interrupção Grandes avenidas Avenida Florianópolis Você chega lá Interrompida Avenida Garibaldi Indo para Vila C Para Cidade Nova Interrompida Avenida Jorge Sambres Interrompida Avenida Július Rime Ou Ayrto Senna Enfim Interrompida Ligando A região A região do Jardim São Paulo Ou seja Nós temos grandes ligações A João Paulo II O projeto está pronto Está faltando Só as desapropriações Para que a gente Possa dar andamento Na João Paulo II Ou seja É para isso Que eu vou Quero ser prefeito Novamente Para dar continuidade Porque o que nós fizemos A gente tem que comparar Muito isso O que nós fizemos Nélio Nesses três anos E quatro meses De governo Três anos E quatro meses Aí muita gente Quer comparar Ah tá Mas nós temos Apenas três anos E quatro meses E eu quero dizer Para vocês Nesses três anos E quatro meses Nós fizemos Mais do que Doze anos Fizeram na área De asfalto Nesses três anos E quatro meses Nós fizemos Em termos de galerias Galerias Nélio Que é importante Nas obras Contra lagamentos Nós fizemos Dezoito mil metros Lineares De galerias De águas pluviais Em Foz do Iguaçu Enquanto Teve um engenheiro Que foi prefeito Que em oito anos Ele fez mil e oitocentos metros Nós fizemos mil e oito Mil vezes a mais Mil vezes a mais Ou seja É Mas enfim Eu quero dizer O povo iguaçuense Eu quero ser prefeito Porque nós fizemos Muito no cenário De ter que pagar dívida De ter que ficar Se preocupando Com a reorganização Da cidade E agora O nosso governo Está organizado A cidade está Com a casa Em ordem A prefeitura Está com suas contas Em dia E agora É hora De fazer mais E mais Fazer aquilo Que não foi possível Ainda ser feito Mas o que foi possível Ser feito Eu quero dizer Para vocês Valeu a pena Valeu a pena Porque Foz do Iguaçu Ganhou muito Nesses anos Com tanta reorganização E com tantas obras Importantes Para a nossa cidade Investimento em saúde Investimento em educação Em segurança pública E investimentos Em todas as áreas Chico Obrigado pela sua presença Temos um minuto aqui Mas eu quero aproveitar Agradecer muito A sua presença E o prestigiamento Aqui com a Rádio Cultura Sucesso aí Na sua caminhada Na condição de candidato A prefeito Obrigado Nelson Obrigado a toda a Rádio Cultura E quero dizer Que a população Busca informações Ontem eu vi falar aqui Que a gente tinha comprado remédio Eu trouxe aqui Os comparativos Quem quiser ver Compramos mais barato Do que o preço nacional Eu quero No trânsito também Estamos pagando hoje Menos por um paralhado Do que se pagava em 2012 Então eu quero dizer O povo de Foz do Iguaçu Eu estou pronto Quem quiser comparar Pode vir comparar Porque o nosso governo Tem muito a mostrar E vai mostrar muito mais Para o Foz do Iguaçu Então essa foi a entrevista Com o prefeito Chico Brasileiro Candidato à reeleição No município de Foz do Iguaçu Reitero mais uma vez Aqui os nossos agradecimentos Da equipe de jornalismo E sempre registrando Que o Chico De uma forma Muito simpática Ele trata A Rádio Cultura Tá certo Obrigado E aí Obrigado.